Olá, seja bem-vindo a mais um NBR Entrevista. Quando falamos em aumento salarial, falamos em aumento de consumo, melhor qualidade de vida e oportunidade de realizar coisas que antes não cabia no bolso. A renda média do trabalhador no Brasil cresceu 17,1% entre 2004 e 2008. De modo geral, os trabalhadores com menores salários apresentaram um crescimento acima da média e os mais qualificados tiveram queda da renda, segundo o comunicado do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA nº 49, denominado a evolução recente dos rendimentos do trabalho e o papel do salário mínimo. Para sabermos a respeito, é nosso convidado o assessor da presidência do IPEA, Milko Matjassi. Obrigada por ter vindo, Milko. É um prazer recebê-lo. Sempre um prazer acompanhar seu programa. Milko, como é que foi feita uma pesquisa? Como é que foi feita especificamente esta pesquisa? Como é que vocês chegaram a esse resultado? Essa pesquisa tomou por base a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios do IBGE, que é feita sempre na última semana de setembro de cada ano. E aí nós consideramos os anos de 2002, 2004 e 2008 e ali nós coletamos as várias formas de atividade, profissões, ocupações e calculamos os salários e corrigimos pela inflação. E uma vez feita essa correção, nós chegamos à conclusão que as atividades de menor qualificação, principalmente as atividades com menor renda, menor rendimento, foram as atividades que entre 2002 e principalmente após 2004, tiveram maior aumento de rendimento médio real. E esse maior rendimento significou que as populações com menor renda estão com melhor qualidade de vida. Então, você está querendo me dizer que, por exemplo, quem ganha o salário mínimo teve uma melhor qualidade de vida, teve essa possibilidade, esse acesso? Precisamente. Foi exatamente o salário mínimo que mais recuperou. Então, se nós consideramos todas as categorias e nós dividíamos os salários dessas categorias por 10, então o que acontece? Sempre aquela categoria onde está o salário mínimo foi onde o rendimento aumentou de forma mais, digamos assim, vigorosa. Então, é exatamente o salário mínimo que fez com que a renda se recuperasse no Brasil e mais particularmente a renda dos que ganham menos. Mas a grande massa da população brasileira recebe salário mínimo ou está baseado nesse salário mínimo. Se a gente considerar realmente essa pesquisa, isso significa que essa população, então, teve acesso a uma quantidade de coisas que antes ela não tinha? Exatamente. Nós estamos verificando. Isso aumenta, por exemplo, o consumo? Seguramente. Quer dizer, a saída da crise no ano passado, o aumento de consumo, esse aumento vigoroso que nós estamos vendo no comércio, se baseia exatamente no que muitas vezes é chamado, de forma até um pouco imprópria, de classe C e D. Eu digo forma imprópria porque se considera simplesmente a renda familiar, nos considera uma série de agregados, o que torna fraco. Mas, enfim, ficou conhecido dessa forma. E o que acontece? Foi exatamente essas categorias que mais ganharam. Então, eles passaram a consumir e não só a consumir mais, mas como consumir talvez em lugares inesperados, como shopping centers, com vários centros de compra e passando a ter acesso a produtos que antes não eram muito visíveis ou não eram muito disponíveis para esse público. Então, nós estamos vendo que a economia está saltando de patamar e está aumentando muito os níveis de bem-estar, o que é uma excelente notícia. E para aquele pessoal que ganha um pouco mais? Não é que ele ganhou menos, mas ele deixou de ganhar? Foi isso que aconteceu? Deixou de ter aumento? Seria isso? Em geral, todos ganharam. Ganharam menos do que os 17% que você apontava no início, mas ganharam. Mas o que acontece? A diferença entre quem ganha mais e ganha menos no Brasil é grande, é gigantesca. E mesmo após esse aumento, digamos, maior de quem ganha menos, ainda assim as diferenças são muito grandes. Então, de uma certa maneira, é uma recuperação no sentido correto, no sentido de que outros países já atingiram há muitas décadas. Ou seja, nós estamos começando agora a resgatar o que já deveria ter sido resgatado há mais tempo. Então, quem ganha mais, ganhou também, mas ganhou menos. Não significa que perdeu poucas, muito poucas foram as categorias que perderam. Então, é correto afirmar, por exemplo, que houve uma diminuição na desigualdade salarial dentro do país? Em termos de desigualdade salarial, nós podemos dizer que um índice famoso que os economistas usam, que é o índice de Gini, então esse índice de Gini, ele diminuiu. Ou seja, as desigualdades no Brasil se reduziram. Agora, eu quero dizer que a desigualdade se reduziu, porque ela ainda é imensa. O Brasil ainda é um dos campeões internacionais da desigualdade. O Milco, então, já que esse salário mínimo teve esse crescimento maior, 17% aí na média, qual é o papel do salário mínimo hoje na economia brasileira? Eu diria que hoje o salário mínimo está funcionando, inclusive, como uma espécie de um farol. É o salário mínimo que, de uma certa maneira, está induzindo o aumento dos rendimentos. E, principalmente, o aumento dos rendimentos daqueles que ganham menos. E esse aumento do salário mínimo está criando uma nova, digamos assim, categoria de pessoas que está podendo consumir mais. E esse consumo maior é que está dando muito vigor ao crescimento da economia brasileira. Eu quero, inclusive, insistir nesse ponto, que é exatamente uma decisão correta de manter os aumentos do salário mínimo e mantê-lo em ritmos vigorosos, que fez com que o Brasil entrasse na crise mais tarde e saísse da crise ou, pelo menos, conseguisse ter resultados positivos bem mais cedo. E é exatamente por isso que o Brasil vem sendo elogiado. Ou seja, quando nós reagimos ao que se chama de sabedoria convencional. E nós, exatamente, nós apostamos nos nossos trabalhadores mais simples, mais humildes, nos pequeninos. Foi exatamente aí que nós mostramos a nossa força como país. Isso é uma mudança importante, certamente uma virada de página na história do Brasil. Então, essa decisão tomada pelo governo federal, neste momento, de realmente incentivar o consumo, de manter esse aumento salarial para essa massa, toda essa massa brasileira que recebe o salário mínimo, isso realmente foi um dos principais motivos que impulsionou o Brasil a passar pela crise e hoje está na posição que ocupa? Certamente, porque enquanto o mundo nós tínhamos retração, por exemplo, de venda de automóveis, de venda da chamada linha branca, de venda de bens em geral, no Brasil, esse consumo se manteve estável ou até mesmo cresceu. É verdade que o governo deu outros incentivos, reduziu um pouco os impostos e esse tipo de coisa. Mas fez isso de maneira, eu diria assim, se não 100% acertada, bastante coordenada. E isso fez com que a economia reagisse e hoje até você pudesse retirar todos os incentivos e a economia continuar em ritmos bastante aquecidos. Aquecidos a ponta, inclusive, do governo agora precisar promover um certo corte de gastos para evitar, digamos, um superaquecimento, dificuldades de abastecimento, dificuldades de transporte, energia, esse tipo de coisa que são de péssima memória. Ou seja, a economia tem que estar sempre na balança mesmo, você tem que saber quando pôr e quando tirar para não desequilibrar. Num determinado momento, o presidente Lula pediu para que a população realmente consumisse. Porque se parasse de comprar, não haveria essa circulação de dinheiro. E agora está no momento de tirar um pouquinho o pé do acelerador, é isso? Sim, nós poderíamos dizer que pode tirar um pouquinho o pé do acelerador, mas essas categorias de baixo, elas têm grandes demandas. Não são elas exatamente que estão causando grandes dificuldades. Por isso que causa dificuldade é quando, digamos assim, maiores agregados resolvem consumir. E esses maiores agregados, através de alguma mexida das contas do governo, algum cuidado, isso está sendo feito. É como vocês na área de comunicação, a economia tem que tomar muito cuidado com a sintonia fina. Exatamente isso. Mioco, obrigada. Foi um prazer estar com você. Muito bom conhecer um pouquinho mais desse lado, que muitas vezes para a gente é muito complicado. Obrigada. Sempre um prazer conversar com o NBR. E você pode rever essa entrevista. É só acessar www.youtube.com.br É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.